Entre os bens oferecidos ao governo do Distrito de Climã, na Zambésia, pela TAE Moçambique, no âmbito do projeto ferroportuário do Xitima Moatiz Entete e Macuze, na Zambésia, constam 756 barras de sabão, 75 baldes com torneiras e igual número de bacias e mil máscaras de proteção Ivan Armando. Técnico do reassentamento na TAE Moçambique, no ato da entrega do donativo, disse o seguinte. Viemos, desta forma, ajudar o governo a combater essa pandemia do Covid-19. O que temos? Temos aqui para oferecer mil máscaras, temos 456 barras de sabão e temos 75 baldes e 75 bacias. O que já é isso pela primeira vez? Você sabe? Sim, é pela primeira vez que fazemos um jeito desse, de reciclação. Por outro lado, Eduardo Vida, administrador do Distrito de Climã, na Zambésia, disse que o material, ora recebido, numa primeira fase poderá alocar a comunidade residente no Supinho e, posteriormente, as ilhas do Idugo e Ongem, localidades da circunstrição do Distrito de Climã, na Zambésia. Essa oferta para o governo do Distrito de Climã vem num momento em que nós todos estamos entornados na prevenção, tanto da Covid-19. Com esta oferta, vai-nos intensificar mais a mobilização da comunidade, porque a comunidade, de fato, precisa. E é lá onde vai ser o nosso horizonte. E este material nós, em primeiro lugar, vamos canalizar para o próprio Supinho, onde vai ser construído o porto, uma parte do material. E depois vamos estender para a ilha do Idugo. Refira-se que a TAI Moçambique é a empresa que irá executar as obras de linha férrea de Chitima Entete, Amacuzi, Marcelino Voabil e Caetano Fazenda Kilimane.